E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Westy, sejam todos bem-vindos novamente ao seu canal Jogos Mobile E hoje eu trago pra vocês, finalmente, o lançamento aqui do Brawlhalla Que é um dos jogos mais competitivos que a gente tem pra PC, Xbox, PS4 e Nintendo Switch E finalmente ele lançou para o Mobile, tá? Então fica comigo nesse vídeo pra gente conferir como que ele tá, beleza? Então vamos aqui já na parte de configuração, você consegue configurar aqui a música, volume O menu gráfico você pode colocar em qualidade ou desempenho, né? Eu vou deixar em qualidade, você pode deixar o nome dos jogadores aparecendo ou não Você pode mudar o jeito da câmera e etc, beleza? Vamos jogar aqui o modo normal e depois a gente joga uma ranqueada Mano, tem muitos modos dentro desse game, cara Vou jogar esse modo livre que é o recomendado e eu recomendo vocês a jogarem também Pra vocês treinarem aí com os personagens, tá? Temos aqui o 1 vs 1 Strike It Out, 2 vs 2 Amistoso e 1 vs 1 Experiente Então só aqui temos 4 tipos de jogo, tá? Se a gente voltar aqui temos o ranqueado e também temos a guerra de balão de água Que na verdade aí não é balão de água, é bola de neve, né? Mas vamos jogar aqui o que eu falei pra vocês que é o recomendado, tá? Então aqui a gente tem vários heróis, por assim dizer Pra gente tá batalhando e eliminando os nossos inimigos no campo de batalha Bom, eu vou escolher aqui esse daqui que é o Artemis Eu consegui jogar bem com ele Então é o Arnerman, sei lá como é que fala o nome dele Artemis, eu vou chamar de Artemis Aqui é o lobby do jogo, né? Vai carregar os outros jogadores E mano, se você não conhece Brawlhalla, cara É um jogo aí de luta Você joga dentro de uma arena Algumas armas dropam, você tem que pegar Aí você tem que eliminar os seus oponentes jogando ele pra fora da arena Beleza? Então vamos lá Eu sou o Artemis, tá? Eu tô aqui embaixo aqui, ó Eu sou esse do meio, tá? Então vamos lá Aqui é simplesmente isso aqui, ó Porradão nele Tá vendo que eu acabei de pegar a arma que dropa no campo de batalha? Toma Então galera, eu vou ter que concentrar aqui, velho Mano, esse jogo é muito viciante, moleque Eu já tô aqui há algum tempo jogando Hum, quase acertei Eu tô com essa lança aqui, tá? Toma Ó, joguei pra fora, mas ele consegue voltar Eu tenho que ficar batendo nele Até ele perder boa parte da vida E aí eu consigo eliminar mais fácil, tá? Toma Ó, você já viu que eu já bati nele um pouco, né? Nesse Tipo um golem, né? Esse cara aqui Hum, quase caí Então a gente tem vários tipos de ataque Ó só, lancei ele pra cima Temos O ataque normal Que é esse aqui que eu tô clicando Que é o botão vermelhinho aí pra vocês Temos o botão que é tipo um roi Ó, os caras tão todos se matando ali Que é esse roxo, ó Ele dá um... Tipo um especial Uma magia Eu consigo segurar pra cima E ele também faz um outro efeito Então, mano Os golpes aqui na batalha São bem diversos Por exemplo Se eu pular E apertar pra baixo E apertar o de ataque Ele faz uma animação Se eu apertar pra cima Ele faz outra Entendeu? Então, mano Aqui você consegue fazer Vários golpes Deixa eu tentar jogar eles pra fora aqui Lembrando que esse aqui É o modo normal, tá? Esse aqui é o modo normal Então não tem tanta... Ó, joguei os dois, hein? Joguei os dois Eu consigo apertar a carinha ali Feliz, ó Aí lá eu comemorando, ó É tipo uma insulta, né? Pro adversário, ó Ó lá eu lá Temos um dash Botão de dash Que é o botão azul E o botão verde Que é o botão de pulo Esse botão amarelo Que tá ali embaixo Ele joga a arma Eu vou jogar a arma Quer ver, ó? Esperar alguém descer aqui Pra eu me jogar, ó Vou jogar, ó Tá vendo? Ele joga a lança Aí eu vou pegar outra arma Peguei a foice Vou bater nesse maluco Esse maluco parece que tá afk Então Esse modo aqui É bom pra vocês treinarem, tá? Pegar a movimentação Dos personagens Pra vocês poderem ir pra ranqueada Porque na ranqueada O bicho pega A gente vai tá conferindo também Aqui na ranqueada E galera Se você ainda não Deixou o like no vídeo Deixa o like aí, mano Ajuda muito o meu trabalho Aqui no YouTube Compartilha esse vídeo Cara Fazia tempo Que a gente tava esperando Por esse jogo aqui E finalmente Ele lançou Toma Vou tentar bater nela aqui Rory Toma Eu falo Rory, né? Porque eu sou um cara Meio velho Então eu Esse cara aqui Parece que ele tá afk, né? Ó, derrubei lá Eu acho que no final Vai ficar aí Ah não Tô com oito pontos Ó, oito a quatro Então eu tô ganhando Essa partida aqui Nossa Olha o que a mina Fez comigo, velho Ah, esse aqui Parece que tá afk também Não, tá não Toma Nossa Me jogou pra fora Vocês viram? Mano, o bagulho é louco, velho Vamos lá Vamos voltar de novo Bom Eu ganhei a partida Foi sete a quatro Se você empatar a partida Com o seu inimigo Por exemplo Eu fiz sete O inimigo fez sete Aí vai vocês dois Pro round final Quem jogar o inimigo Pra fora Vence a batalha Tá? Então vamos na próxima aqui Vamos dar próximo novamente Ganhamos aqui Experiência, tá? E eu vou voltar aqui Pra gente ir lá Pro ranqueado Aqui tá pedindo pra mim avaliar Eu vou pedir Pra lembrar Mais tarde Vamos aqui pro modo ranqueado No modo ranqueado A gente tem um versus um Dois versus dois E entrar em ranqueado Entrar em ranqueado Eu acho que você tem que colocar O número da sala, tá? Então eu aconselho vocês O um versus um Ou dois versus dois Eu não joguei o dois versus dois Que você tem ajuda demais Um participante, né? Eu vou um versus um E vou continuar aqui Não, eu vou jogar com um outro personagem Que eu gostei pra caramba Que é a Val Então eu vou jogar com ela aqui Ela é bem legal Ela tem algumas armas Tem essa espada E também tem um Tipo um punho, né? De ferro Muito bacana Eu curti Então a Val É esse aqui, ó O do meio, tá? Que tá pulando aqui, ó Você pode colocar o nome Do seu personagem em cima Eu não deixei o nome Do personagem em cima Porque atrapalha Na hora da batalha, tá? Como você tem que prestar Muita atenção No que tá acontecendo É muito rápido o game Então o que tiver Menos coisa que tiver na tela É melhor, tá? E, mano Tem muita arena, cara Tem muita arena Essa aqui eu já tô Ó, aqui é um versus um Ó, consegui pegar primeiro aqui O punho Ele vai pegar também A arma dele Toma Ela tá com uma Val também, né? Mas aí mudou a cor A minha Val é a de cabelo branco Vamos lá Vamos ver se a gente consegue aqui Toma Aí aqui no ranqueado, galera Aí o bagulho fica louco Aí o bagulho fica louco Toma Eu não vou pegar Porque ali é uma espada Eu prefiro a porradona Porradona Eu prefiro o punho, né? Hum Hum Toma, toma Então aqui, cara Você tem que fazer um monte de sequência Tipo Tem que dar asas A sua imaginação E quem é mais rápido nesse jogo Consegue fazer mais combo Provavelmente vence, né? E é claro que você tem que ter o timing também Pra poder acertar o seu inimigo Não é simplesmente só sair clicando nos botões De primeiro eu saí clicando em Toma Nos botão E achei que Ia conseguir Não Você tem que esperar o momento certo aí Pra poder tá eliminando o seu inimigo Ó, por exemplo, tá vendo? Eu esperei ele moscar Moscou Tomou no beijo, mano Tomou na boca Vamos lá Eu deixei a música um pouco baixa Porque A música aqui Ela tá bem alta Toma Tá 3x2 pra mim Opa Ó, eu peguei a espada agora Vou ficar com a espada Ela perdeu Toma de novo Você não pode desesperar Quando você for lançado pra fora Ah, mano Beleza 1x1 Você não pode desesperar Quando você é lançado pra fora da arena Dá pra você voltar Você só não consegue voltar Quando o seu inimigo faz aquilo ali Te lança pra muito longe Ó, vou esperar Toma Tá vendo? Tem que ter o timing, mano Então é muito Ó, jogou a arma em mim? Então vem Ih, pegou de volta Toma, então Ó, ela vai voltar Tá vendo? Quase peguei E aí, cara Vai da sua adaptação com o game Joguei de novo Ela vai voltar Caiu Caiu 2x1 pra mim Bora lá Tamo ganhando Aí vai da sua adaptação No começo Parece um pouco difícil Pra você jogar Aqui no celular Mas não é, mano São simples toques Toma 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 São simples toques Que você dá Depois que você acostuma Com os dedões na tela Fica fácil, tá ligado? O seu cérebro mesmo Mapeia aí o Os botões, né? É costume É costume Meia horinha jogando 30 minutos jogando Você já tá fera É difícil jogar Toma Zero Ganhei Ganhei Caramba Minha primeira vitória na ranqueada Eu joguei uma outra Mas eu acabei perdendo, mano Então aqui Eu acabei ganhando Tem um outro modo também Que dá pra me mostrar pra vocês Aqui Que é o snowball, tá? Que é Aquele balão de água Olha lá Pegamos aqui A experiência Mas aí eu vou deixar Por conta de vocês Pra vocês irem lá E dar uma olhada Eu vou voltar aqui Pra mostrar pra vocês As outras coisas Que tem dentro do game Tá? Como eu falei pra vocês Aqui é guerra de balão de água É Eu vou mostrar só um pouquinho Tá? E depois eu vou sair É rápido Só pra mostrar o modo pra vocês Eu vou pegar o Ragnir Aqui E vamos lá Aqui é o lobby, né? Esses são os três modos Que já vem dentro do game Lembrando que no primeiro modo Tem quatro modos Eu acho que no ranqueado Tem dois E esse aqui é mais Treinamento, né? Mais um modo de diversão aí Pra você ficar Tacando Bola de neve aí Nos caras Falou balão de água Eu não peguei nenhuma Nenhuma fase Que era balão de água Eu só peguei Snowball Vamos ver se eu consigo pegar Aqui, ó Aqui já é mais gente, né? Um, dois, três, quatro, cinco São seis participantes, tá? Ó, snowball de novo, ó E aí é cada um por si, mano Eu sou o Ragnar azul aqui O dragão azul Tá vendo? Aí quer a bola de neve, ó Aí tem que acertar a bola de neve Na cara dos malucos Palma Vai voltar não Toma Toma Esse aqui tá eficaz, parece Sei lá Ó, já fui jogado pra fora já, ó Já fui jogado pra fora Já fui jogado pra fora Então, resumidamente É isso aqui Quem conseguir em três minutos Lançar mais bola de neve No inimigo Ganha, mano Tá ligado? Ganha E já era Então eu vou voltar aqui pra vocês Eu vou sair da partida Vou abandonar os meus amigos É um modo divertido também Isso aí é mais pra você É... Se divertir O game já tá totalmente monetizado, né Aqui a gente tem o passe de batalha E aí você vai adquirir um monte de skins Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem sala personalizada também, né Você pode fazer sala personalizada com os seus amigos Dá pra você jogar offline também Dá pra você conhecer a lenda As lendas que aí são as histórias, né Isso aí eu vou deixar pra vocês conferirem E aí na loja a gente tem milhares e milhares de skins E é uma das coisas legais dentro do game, né Que aí a gente pode estar modificando os nossos heróis De várias formas, mano Por exemplo, aqui ó O tanto de lenda que tem Tá tendo um crossover aí Com o Ben 10 Então você pode adquirir os heróis aí do Ben 10 Também tem um crossover aqui com a princesa... Com a princesa Jujuba, né Por um instante eu esqueci o nome da princesa Jujuba E eu tenho ela aqui embaixo da minha cabeça ali, ó Ela ali, ó Eu tenho a princesa Jujuba Então aqui também tem a princesa Jujuba Tem aqui uns personagens aí do Ben 10 bem bacana E aqui, cara Várias skins, mano E aí eu deixo por conta de vocês Olharem e ver que a parada é louca, mano Efeitos de nocaute Pódios Emotes Skin de item Cara, o jogo está bem completo Lembrando que isso aqui é um dos jogos mais competitivos Que a gente tem, né, mano A competitividade do Brawlhalla é gigantesca, cara No PC, no Switch, no PS4 Aqui embaixo tem Brawlhalla Sports Você pode conferir, né O nível de competitividade que os caras levam Esse game aqui São vários eventos com várias premiações E quem sabe aí você não se torne um pro player de Brawlhalla Galera, no Demais era isso que eu tinha pra trazer pra vocês Não esquece aí de se inscrever no canal Deixar o seu like Deixe seu comentário se você tá jogando Se você gostou do game Compartilha o vídeo se você puder Ajuda muito o engajamento aqui do canal Me segue lá no Instagram Se você tiver também É só de teste games que você me encontra E aqui no YouTube Vídeos novos praticamente todo dia Então deixa o seu sininho de notificação ativado Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu Fui! 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 Fui!